Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do 1, 2, 3. Vamos ouvir outra vez a Hora do Conto, dinamizada pela Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade. Hoje trago-vos uma história que tem tanto de assustador como de divertido. Querem saber qual é? É esta. A Estranha Visita. É uma história que ainda não está publicada em Portugal, mas é tão divertida e assustadora ao mesmo tempo que eu achei que vocês iriam gostar dela e decidimos partilhá-la. Foi escrita por Grácia Iglesias. Vamos conhecer A Estranha Visita? Vamos lá. Era uma vez uma velha muito velhinha, que vivia muito triste e sozinha na sua casinha. O seu maior desejo era ter alguém que lhe fizesse companhia. Todas as noites a velhinha sentava-se na sua cadeira a tecer, à espera de alguma visita que nunca chegava. A velhinha, coitadinha, tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita nunca chegava. Até que, certa noite, uma noite muito escura e assustadora, algo estranho aconteceu. Um mocho lá fora piou e a porta abriu-se. E, de repente, entrou um enorme par de pés, chatos, mal cheirosos. Hum, que coisa estranha esta aqui no meio da minha sala, pensou a velhinha. Mas, depois, ela levantou-se, foi fechar a porta de casa, voltou a sentar-se e pôs-se a tecer. A velhinha tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita não chegava. Só que aquela noite era mesmo muito estranha. Era uma noite escura, assustadora, e, de repente, o mocho voltou a piar. O vento soprou e a porta voltou a abrir. E, de repente, um par de pernas magricelas e peludas entrou e ali ficou especado no meio da sala da velhinha. A velhinha olhou para aquilo e disse, Ai, que coisa tão estranha está aqui a acontecer. Adeus meu. Mas, logo depois, a velhinha levantou-se, foi fechar a porta, voltou a sentar-se na sua cadeira e pôs-se a tecer novamente. A velhinha, coitadinha, tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita, a visita não chegava. Mas, naquela noite muito estranha, escura e assustadora, o mocho voltou a piar. O vento soprou, um raio brilhou e a porta voltou a abrir. E um rabo enorme, gordo, entrou. A velhinha nem queria acreditar no que estava a ver. Ela olhou para aquilo e disse, Ai, que coisa tão feia. Ai, aqui no meio da minha sala. Ai, que coisa estranha está hoje a acontecer, disse a velhinha. Mas, logo depois, ela levantou-se, fechou a porta, voltou a sentar-se e pôs-se a tecer. Ela tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita não chegava. Mas, aquela noite, lembram-se, muito estranha, escura e assustadora, o mocho voltou a piar. O vento soprou, um raio brilhou, um trovão retumbou e a porta voltou a abrir-se. E, de repente, uma enorme barriga, muito gorda e balofa, entrou e ali ficou no meio da sala. A velhinha olhou para aquilo e disse, Ah, que coisa tão feia. Mas, que coisa estranha é esta que me está a acontecer hoje aqui em casa? Mas, logo depois, a velhinha levantou-se, fechou a porta, voltou a sentar-se e pôs-se a tecer. A pobre velhinha tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita não chegava. Só que aquela noite era muito estranha, escura, assustadora e, de repente, o mocho voltou a piar. O vento soprou, o raio brilhou, o trovão retumbou e a chuva caiu. E, de repente, a porta voltou a abrir-se. E um enorme par de ombros, de braços compridos e enormes, pendurados, entrou e ali ficou especado no meio da sala. A velhinha olhou para aquilo e pensou, Ah, esta noite é realmente muito estranha. Mas, que coisa é esta aqui no meio da minha sala? Mas, logo depois, a velhinha levantou-se, foi fechar a porta, sentou-se e pôs-se a tecer. A pobre velhinha tecia, tecia, esperava, esperava, mas a visita não chegava. Mas, de repente, naquela noite estranha, escura e assustadora, o mocho voltou a piar. O vento soprou, o raio brilhou, o trovão retumbou, A chuva caiu e a vela apagou. E tudo à sua volta ficou muito escuro. De repente, a porta abriu. E uma enorme cabeça entrou. Uma cabeça horrível, com cabelos despenteados, uns olhos esbugalhados, uns dentes todos tortos e podres E um nariz enorme, cheio de ranho. A velhinha olhou para aquilo e disse, Ai, que coisa tão feia, aqui no meio da minha sala. Ai, que horror, Deus meu, Deus meu. Que noite estranha. Mas, depois, a velhinha aproximou-se e pôs-se a observar. Todo aquele conjunto era monstruoso. A velhinha aproximou-se mais um pouco e perguntou, Então, olha lá, mas porquê que tu tens assim uns pés tão grandes, chatos e bolcheirosos? E o monstro respondeu, Muito andar, muito andar. Então, e porquê que tens assim essas pernas tão magricelas e peludas? Muito correr, muito correr. Ai, e olha lá, e porquê que tens esse rabo tão gordo e grande? Muito sentar, muito sentar. E esta barriga, esta barriga grande e balofa, tão feia. Muita fome, muita fome. E a velhinha, chata como sou ela, não parava de fazer perguntas. É, então e essa cabeça horrível? E esses cabelos todos despenteados? E os olhos esbogalhados? E esse nariz todo cheio de reino, com esses dentes todos tortos e podres? Ah, para não falar nesses ombros, com esses braços compridos e pendurados. O monstro, fartinho, fartinho de ouvir a velha a fazer perguntas, olhou para ela e disse-lhe, É para te comer! A velhinha olhou para o monstro e, muito aflita, disse-lhe, O quê? Não, 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 não. Para me comer é que nem pensar. Olha agora. Então, mas eu, todo o tempo, à espera de uma visita. E quando a visita me chega cá à casa, eu vou-lhe oferecer isto. Uma velha, toda ressequida e toda magricela. Nem pensar, não. Olha lá. Tu não preferes uma tarte de maçã e cereja? Ah, uma tarte de maçã e cereja? Pensou o monstro. Não me parece má ideia, disse-lhe. Então, em menos de nada, a velha preparou uma mesa enorme, recheada com tudo do bom e do melhor. Pão, fruta, ovos, café, chocolate, tarte de cereja e maçã. Hum, uma delícia. Então, a velhinha sentou o seu convidado no seu lugar de honra. E depois, limpou-lhe aquele ranho, aquele nariz enorme, penteou aqueles cabelos todos despenteados e vestiu-lhe uma t-shirt toda lavadinha e cheirosinha. E os dois, juntos, sentaram-se à mesa e jantaram. E, a partir daquele dia, a velhinha nunca mais voltou a esperar por nenhuma visita. É que, desde então, todos os dias, à mesma hora, chegava o seu amigo. Todo bem arranjadinho, todo perfumadinho, pronto para jantar. E, vitória, vitória, acabou-se a história. A estranha visita. Espero que tenham gostado desta história. E é com ela que eu me despeço de vocês. Até à próxima. Um beijinho e fiquem bem.